O que é o tênis? Pelo que eu conheço. Comprei aqui, mandei pra casa do Ruitinho, os negocinhos. Ah? Primeiro, nós temos aqui um óculos. Em Los Angeles. Drake Nocta. Caralho, o puro. Cê é louco pra quando for esquiar e tal, ó. Pega, pega. Fala, chat. Ó, ó, ó. Que isso, meu Brasil? Chegou a menina do John aí, gente. Que que é isso? Esquece. Chegou a menina do John aí. Que menina do John? Opa, quanto tempo. É como se não estivesse junto agora, ó. É como se não estivesse chegado junto. Tava comigo, pô. Dei carona. Fala aí. Deu mesmo. O motorista é brabo, né? O John dirige igual maluco ou ele dirige no normal? Normal, pô. E aí? Que que é isso? É um óculos que eu comprei, ó. Botei e vê se como eu não consigo. Comprei esse óculos e comprei. O que você achar, hein? Nossa, parece que a gente tá em Bali, né? Aqui, ó. Olha a câmera ali. Ó, uma camisa da Nocta. Ah, por que tá comprando roupa com a Nocta? Eles tão te pagando pra você fazer essa propaganda? Tá não, é que eu gosto mesmo, pô. Ah, fazer propaganda pro Drake, pô? Subir o voucher dele? Pô, mas o voucher dele já tá lá em cima, né? Daqui a pouco eu vou sair e falar com vocês. A gente vai entrar na piscina, geral. O John vai entrar comigo. Tá bom? Deixa eu ver. Deixa eu comprar essas duas coisas, pô. Quer comprar? Agora, por 300 dólares. Puxa, compro mais dois. E aí começa o investimento. É bom o investimento. Esquece. Tão maneiro, chato? Fiquei melhor que o John? Ah, tá. Caralho, olha. Fica aqui, ó. Combinou comigo, Rui? Primeiro óculos que combina comigo, fala. Ficou maneiro, pô. Pra eu soltar de paraquedas e tal. Ele prende pra soltar de paraquedas? Ele prende, pô. Aqui, ó. Ah, com certeza. Eu fecho a viseira, tô de óculos lá dentro. Ah, tem o capacete pra plantar. Mas pelo menos eu tô de óculos. Tá ficando muito frio aqui, essa piscina não tá sentando. Só tá de paraquedas, né? Ó. Sinal verde lá naquela casa. Vou vir morar de graça aqui dois meses, pode? Já tô garantindo o meu espaço. Quero escolher meu quarto também, viu? Ah, lá é difícil, tem pouco. Quero escolher o meu. Lá tem pouco. Lá em cima, perto da piscina. Sai da piscina já pro quarto. Gente, não parece que a gente tá em Bali, tá ligado? Piscina com mato, muito Bali. Piscina verde. Hein, Routinho? Hum. Vai pegar a casa lá mesmo? Cara, teve sinal verde, mas é muito caro. É, eu sei. E eu só vou de graça. Tem sinal verde pro amigo e de graça. Tipo assim, ele quer vender, mas ele aluga enquanto não compra, entendeu? É, o Eric falou. Você pagou um ano aqui ou não? É, mas o dono, o dono tá disposto a pagar multa, inclusive, porque ele queria liberar a casa pra ele ficar vindo de vez em quando. Sério mesmo? É, falei, ele ia ter uma multa pra eu sair. Caralho, então eu ia lucrar uns meses de volta. Devolver e ainda ia me dar que custa 100 mil dólares. Oxi, agora! Galera, estamos fazendo a vara. O IRL agora é lá embaixo da cidade. Saímos da montanha, viu? Ele ia devolver e... Porra, é meio milhão, filho. Não, não, não. Eu sei que você tá rico, mas porra, joga pro escritador. Não é não? Pelo amor de Deus, falei, chat. Meio milhão pra tu sair daqui enquanto... Mil dólares os mexicanos arrumam tudo. Mil dólares eu pago e eles vêm aqui, ó. Sem costas em nada. Mil dólares os mexicanos, três mexicanos pegam essa casa nas costas e dão pra ver. É, mil, mil... Você fica com 99. Fala! Papo de amigo. Papo de amigo. E se você quiser pegar outra lá, você já tem 100 mil dólares no primeiro mês. Paga. Pede pra ele duzentos. É, paga a luz do primeiro mês. Paga a luz. Se tu esquecer a luz ligada... Ele falou, eu falei, tá, me manda uma estimativa, pedi. Me manda a estimativa de quanto é que dá a conta de luz. Me dá a estimativa de quanto é que é o gás, de quanto... Seja normalmente gás com o funcionário, pra manter tudo funcionando, de manutenção. E é... Salgado. Dá uns trezentos a quatrocentos mil dólares no mês. É o dobro dessa. Mas ela é duas vezes melhor. Ela é a terceira casa mais pesquisada do mundo. Sim. Quem morava lá fazia cada festa. Mas a gente não vai conseguir competir com as festas que ele fazia, não. Se tu morar lá e não soltar uma festa igual o homem, mano. Nem entra na casa. Nem entra. É entrar planejando uma festa, viu? Já mandar todo mundo vir do Brasil. Gringo, gringo, americano... Mexicano... Mexicano. Mexicano, filho. O planejamento é entrar na casa e já pensar na festa. De Halloween. O cara tá querendo... Viu? Dia 31, Halloween. Fazia a maior festa de alheio de Halloween. Esquece, você trava. E consegue lutar com a fumaça. Só os artistas. Tu acha que rola, é? Ó o João. O João só de olhinho. Só de olhinho. É o meu amigo que tava vendo. E aí, coisa linda. Tá parecendo? Você tá fazendo um da coisa sério? Não, sério. Muito sério. A gente tá falando sobre esquentar a piscina com a urina. Muda, muda, muda. Muda o assunto que chegou. Morreu o assunto que o assunto chegou. Morreu o assunto. Olha, galerinha. Gabs Morris. Gabs Morris. Gabs Morris é outra. Gabs Morris. Minha filha, gente. Aí, ó. Como é que vocês estão, galera? Nossa, pior que o cenário aqui ficou maneiro, tá? Muito, né? Mandou bem, velho. Viado. Mandou bem, viado. A gente tava falando do que aí com o pessoal? Gabs Morris. Gabs Morris. Gabs Morris. E se você gosta do meu óculos, perguntei pra galera se eles gostaram. Agora tô perguntando pra você, bota aí. Mil dólares. Mil dólares? Tá de sacanagem? Sério. Só porque ele paga? Dá muito isso aqui? Limitado. Do Drake. Do Drake? Ele usou no último show. Mentira. Sério. Ele só tem cinco no mundo. Sim. Só tem cinco no mundo? Já foi curtir. Vem, dá pra eu, mano. Curti, hein? Pode ter marcado ele. Ele vai ver que foi tu que pegou. É. Boa. Aí eu ganho o fall do Drake. Se o Drake te segue, tu segue ele de volta? Não. A gente já segue ele, né? Não, 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 não. Não, não, não. Eu não sigo ninguém deles. Não, não, não. Depois a gente sobe esse voucher, né, Chate? Como assim? Eu não seguiria, não. Você não seguiria, o Drake? Eu, não. Eu não preciso do meu fórum. Já tem milhões de seguidores? Isso aí, razão. Vou subir o voucher dele, não. Já tem muita insígnia. É que ele suja essa lente, né? É porque ele usou no show, né? Ah! Veio... Pera, ah! Você viu ele no show, coisa? Ele usou... Tu não reparou que ele tava com esses óculos? Tu não repara na roupa dos caras. Porra. Ó. Ah, eu reparei que ele tava com uma colhinha roxa. É. E o óculos branco. Mas eu não entendi. Então ele usou e botou pra vender. É. Ele comprou. Mil dólares. Ah, pra mim, tipo assim, ele tinha feio. Ele usou um desse. E ele usa só cinco no show. É. E tem cinco de cada coisa. Preto, cinco preto. Não vai nem tirar a sujeira. É a sujeira do Drake? O suor dele. O suor dele. Quer cheirar o suor dele. Vê, vê, vê o cheiro. O suor dele. Vê, vê, vê. Vê se não tem o cheiro do Drake. Não vai ter o cheiro do Drake. Tem o cheiro do Drake. Mas tá cheiro... Não, não tá cheiro. Tem alguma coisa cheirosa aqui. Eu, né? Eu, né? Tô aqui do seu lado, pô. Não, mãe. Mas você ainda pergunta. Você ainda pergunta? Vou sair daqui daqui a pouco. Vocês vão ficar aqui? Aqui você diz o quê? Na sua casa? A gente veio pra cá pra te perturbar. Enchei seu saco. Hoje é sexta-feira à noite. Fazer live com você. Hoje é sexta-feira à noite. Opa, calma. Balada? Badala?